Tempo. Cé Leão da Ribeira, nosso amigo Cé Leão de Capão Bonito, contando comigo! Cinco, quatro, três, quatro, quatro! Boa sorte, Cé Leão! Vamos conquistar essa paz tão desejada e essa esperança no olhar de cada um. Vamos juntos! Só o amor pode construir a paz! Se inscreva no canal. O vento que sopram as águas, que formam as ondas do mar, espalha em silêncio os segredos que a vida nos quer ensinar. Dos medos sonhos guardados no peito de um cantador, dos versos inacapados. E nas vozes desta gente cantador, canta alegria. E a esperança de quem busca o nascer de um novo dia. O vento que traz o alento de tempos vividos de dor, da prece chorada em silêncio. E nas vozes desta gente cantador, canta alegria. E a esperança de quem busca o nascer de um novo dia. Gente que busca caminho e luta e trabalha, conquista este chão. Que planta na terra seus sonhos, constrói seu destino. Por suas mãos, por suas mãos. Os rostos filhos desencanto, encontram razões pra sorrir. Esquecem das marcas lembranças. Eu julgo esta gente é feliz. Gente que avança e que acredita. No sol que traz a liberdade. A liberdade que traz vida. E transforma a realidade. Seus passos marcam um novo tempo. Tempos e abraços e conquistas. De ver o amor cruzar fronteiras. Da paz. Que o mundo precisa. Que o mundo precisa de paz. Seus passos marcam um novo tempo. Tempos e abraços e conquistas. De ver o amor cruzar fronteiras. Da paz. Que o mundo precisa. 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 E as lembranças de tudo, esta gente é feliz, gente que avança e que acredita no mundo, o sol que traz a liberdade, a liberdade que traz vida, que transforma a realidade. Seus passos marcam novos tempos, tempos de abraços e conquistas, de ver o amor cruz da fronteira, capaz que o mundo precisa, que o mundo precisa de paz. Da paz, da paz, da paz que o mundo precisa, que o mundo precisa de paz.